Eu quero agradecer a recepção de sempre, é a quarta vez que eu venho para esse lugar maravilhoso, me sinto muito bem toda vez que eu venho aqui, geralmente depois das minhas lutas, para recarregar a minha energia, porque quando eu venho para cá, eu me sinto muito bem, e é o que você falou, não vai ficar só aqui, aonde eu passo eu estou falando de vocês, da importância de vocês, isso para mim também é muito importante, então eu gostaria de reforçar aqui, quando vocês verem alguém comentando ou falando algo, vocês mostrarem a realidade da cultura dos índios, da cultura pataxó. Muito salve, hein? Miu cai, partiu, partiu Miu cai, partiu. 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 Partiu Miu cai.